Nós estamos ao vivo, ao vivo aqui pelo canal da TV Noste Mais, agradecendo a você pela participação, pela companhia, sempre é muito bom estar com você. Você que tá chegando agora, vai deixando o seu like, deixe também os seus comentários, isso ajuda demais o nosso canal a estar crescendo cada vez mais, tá certo? No oferecimento também é da GR Lanches e também no oferecimento é da Rede Pais e Filhos, olha, nós estamos ao vivo aqui pelo canal da TV Noste Mais, hoje é o dia do agricultor, parabéns.